...zombou dela e pediu que ela se retirasse do estabelecimento, mas pensando na necessidade de sua família, a senhora implorou, por favor senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu tiver, ele respondeu que ela não tinha crédito e nem conta na sua loja, em pé no balcão do lado, um freguês que assistia a conversa entre os dois, se aproximou do dono do armazém, e lhe disse que deveria dar o que a mulher necessitava para sua família, por sua conta, então, o comerciante falou meio relutante para a pobre mulher, você tem uma lista de mantimentos, sim, respondeu ela, muito bem, coloque a sua lista na balança, e o quanto ela pesar, eu lhe darei mantimentos, a pobre mulher, hesitou por uns instantes, e com a cabeça curvada, retirou da bolsa o papel, escreveu alguma coisa, e o depositou suavemente na balança, os três ficaram admirados quando o prato da balança com papel desceu, e permaneceu embaixo, completamente pasmado com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para o seu freguês, e comentou o contrariado, eu não posso acreditar, o freguês sorriu, e o homem começou a colocar os mantimentos no outro prato da balança, como a escala da balança não equilibrava, ele continuou colocando mais e mais mentimentos, até não caber mais nada, o comerciante ficou parado ali por uns instantes, olhando para a balança, tentando entender o que estava acontecendo, finalmente, ele pegou o pedaço de papel da balança, e ficou espantado, pois não era uma lista de compras, e sim, uma oração que dizia, meu senhor, o senhor conhece as minhas necessidades, e eu estou deixando isto em suas mãos, o homem deu as mercadorias para a pobre mulher, no mais completo silêncio, e agradeceu, e deixou o armazém, o freguês pagou a conta e disse, valeu cada centavo, porque só Deus sabe o quanto pesa uma oração, por isso meus amigos, guarde bem essas palavras, se você estiver sofrendo triste, por críticas alheias, ore, peça a Deus para te amparar, coloque sua vida nas mãos de Deus, e você, com certeza, será muito feliz, mas é preciso ter fé, e acreditar que isso é possível. É, muito mais verão, verão, se liga nessa rádio, aqui é mais verão, Rádio W. Propaganda também é conteúdo, com uma boa propaganda, você consegue mais que vender, é possível conceituar, grandes marcas estão sempre anunciando, anuncie você também. Anuncie em o Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade, e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em o Web Rádio. Anuncie na Web Rádio WA e portal wamedia.com.br. Passa o seu orçamento com o departamento comercial, trinta e quatro, trinta e quatro onze sessenta cinquenta e seis. WA, aqui é bem melhor. Bem melhor. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. A Brastec vem com a grande novidade pra você. Novidade especial, na linha Amanco Gás. Oferecendo mais segurança na instalação do gás de cozinha. Amanco Gás. Você encontra na Brastec. Amanco, Amanco. E tem também. Lâmpada de LED, quatro ponto nove watts por apenas nove e noventa. Brastec. Avenida Alexandrita, mil quinhentos e sessenta. Na Brastec tem. Trinta e quatro onze zero cem. Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil. A tradição gaúcha em Iturama há mais de vinte e dois anos. Marmitex com churrasco e self-service. Servindo um saboroso almoço a partir das dez e meia e jantar a partir das dezoito e trinta. Churrascaria Brasil. Avenida Alexandrita, mil setecentos e noventa. Fone, três quatro onze onze oitenta e quatro. Jornal da Manhã WA. O maior espaço de Lava Jato é no Lava Jato Alto Brilho. Higienização, polimentos, lavagem simples e geral. Pelo melhor preço da cidade, com a qualidade de sempre. Lava Jato Alto Brilho. Onde seu carro e sua moto saem brilhando. É só ligar que buscamos o seu automóvel. Trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e um. Nove 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 meia oito nove dois doze. Rua Ribeirão São Domingos, mil seiscentos e oitenta, bairro Madalena. Você não aguenta mais pagar os preços altos da energia elétrica, não é? Em Litorama, você conta com a empresa VB Engenharia, colocando energia solar em residência, comércio e na sua propriedade rural. E atenção, você quer furar um poço artesiano e não tem energia no local para bombear a água? A VB Engenharia tem a solução para você. Faça orçamento de sua energia solar com VB Engenharia. Fale agora mesmo com o engenheiro Vinícius Borges. Ligue trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove. Anote trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove. E garanta sua energia grátis. Você está ouvindo Rádio Web W A, uma emissora do portal W A Mídia. Rádio W A. Transmissão no portal W A Mídia ponto com ponto BR. Nos aplicativos Tune em Rádio, Rádios Net e no aplicativo exclusivo Rádio Web W A. Entretenimento e jornalismo vinte e quatro horas. Rádio Web W A, a Web Rádio de Iturama, W A, aqui é bem melhor. Rádio W A. O som, o som, o som, o som, o som, esquenta o seu verão. W A, W A, W A. Jornalismo Verdade, com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Manhã W A. Apresentação, o Elbert Andrade e Ariel de Castro. Confira os destaques do Jornal da Manhã W A. Oito horas e cem minutos, oito e cem, está começando aqui pela sua rádio Web W A, no portal de notícias W A Mídia ponto com ponto BR. Mais um Jornal da Manhã, edição dessa super terça-feira, hoje dia vinte do mês de fevereiro, ano de dois mil e dezoito. Você acompanha o nosso jornalismo através do portal W A Mídia ponto com ponto BR, no menu Rádio Web W A, os aplicativos Tune Rádio, Rádios Net e também, é claro, aqui pela nossa rede social, no Facebook ao vivo, com áudio e vídeo e também para o canal do YouTube. Vamos às principais manchetes da edição de hoje. Vereador Carrito participa de coletiva com a imprensa e traz informações da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. Também você vai conferir as principais ocorrências da Polícia Militar de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Na região, mãe de trigêmeos passa mal após chá de bebê e morre em Jales. São José do Rio Preto, bandidos armados fazem reféns em loja de bolos. Patrulha Rural de Paranaíba e Polícia Rodoviária Estadual prende dois homens por respitação. Temos também informações a nível do Brasil. PT divulga a programação da visita do ex-presidente Lula a Minas Gerais. Decreto de intervenção do Rio é aprovado na Câmara. Senado analisa nesta terça-feira. Temos também informações aí do esporte e tudo isso e muito mais para você ainda hoje aqui em nosso Jornal da Manhã da WA. Agora já são oito horas e sete minutos, oito e sete. Jornal da Manhã WA, oferecimento, Recanto das Águas, três, quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro. Triângulo Supermercado, três, quatro, onze, dez, meia, zero. Loja Infantil, Cara de Anjo, Fone Zap, nove, nove, oito, nove, meia, sete, zero, meia, quatro. Clínica Health Body, Emagrecimento, Saúde e Beleza, três, quatro, onze, quatro, zero, meia, um. Jornal da Manhã WA Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã Rádio Web WA Alô, bom dia pra você, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, agora oito horas e oito minutos. Um bom dia pra você assistindo através do Facebook, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a você também ouvindo através do aplicativo da Rádio Web WA, um grande abraço, tudo de bom e muito obrigado pela companhia. Vamos agora previsando o tempo para a região sudeste de acordo com o Climatempo. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Áreas de instabilidade se intensificam sobre o sudeste do Brasil e ajudam a espalhar nuvens carregadas sobre todos os estados. Há condições paratemporais. Só não há expectativa de chuva no litoral e no norte do Espírito Santo e no nordeste do estado de Minas Gerais. Todas as outras áreas devem ter pancadas forços de chuva que vem com raios e com rajadas de vento de até 80 km por hora. No sul e no centro-oeste de Minas Gerais e também no oeste de São Paulo, na região de Presidente Prudente, o dia será marcado por mais nebulosidade e as pancadas de chuva já começam no período da manhã. Nas outras áreas da região, incluindo a capital de São Paulo e do Rio de Janeiro, também Belo Horizonte, vão ficar com mais sol, alguma nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Há risco paratemporais em todas estas áreas. O ar segue abafado nesta terça-feira. A mínima prevista é de 21 graus em Belo Horizonte e 22 graus em Vitória. Em São Paulo, a máxima é de 28 graus e no Rio, a máxima chega aos 35. Muito bem, vamos agora falar aqui da previsão para a cidade de Iturama. Vamos saber como vai ficar aqui o tempo hoje, aqui na cidade de Iturama, de acordo com o Instituto Climatempo. Vamos trazer aqui a imagem dessa manhã, de terça-feira, aqui na cidade de Iturama. Você acompanha comigo nesse momento. Está aí muitas nuvens no céu de Iturama. Olha, hoje nós teremos sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Umidade relativa do ar, a mínima 42%, a máxima 77%. A possibilidade de chuva é de 80%. Está aí 10 milímetros de chuva. A máxima hoje em temperatura é 30 graus, a mínima 21 graus para a cidade de Iturama, de acordo com o Instituto Climatempo. Agora já são 8 horas e 10 minutos, 8 e 10. Agora vamos ouvir notícias da Assembleia de Minas Gerais. Nova lei garante recursos do Ministério Público de Minas para a defesa do consumidor. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro. Os recursos do Ministério Público de Minas para a defesa do consumidor só poderão ser usados com esse objetivo. As regras para o funcionamento do fundo voltado para essa área foram alteradas por uma lei aprovada pela Assembleia e já em vigor. A norma proíbe que a verba seja gasta em pagamento de pessoal. Agora é lei. A lei define os objetivos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que são financiar ações para o cumprimento da Política Estadual de Relações de Consumo, prevenir e reparar danos causados ao consumidor. O texto deixa claro que o dinheiro deve ser destinado à aquisição de bens e realização de projetos e atividades que promovam, aprimorem e fomentem a defesa e o direito do consumidor, além de ações educativas, capacitação e modernização dos órgãos com essa finalidade. Outra determinação é que o excesso de arrecadação de cada ano deverá ser mantido no fundo e poderá ser usado no período seguinte. A lei proíbe a aplicação de recursos desse fundo em despesas com o pessoal de qualquer órgão integrante do Ministério Público. O conselho gestor do fundo é composto por 11 integrantes, 4 indicados pelo Procurador-Geral de Justiça, o coordenador do PROCON, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas, dois representantes de entidades de defesa do consumidor, um representante da Assembleia Legislativa escolhido entre os membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e dois integrantes de PROCONs municipais, preferencialmente da região metropolitana de Belo Horizonte. Essa e outras leis em vigor no Estado estão no portal almg.gov.br. Direito do Consumidor Quem está com dívida na praça deve ficar atento à forma como a empresa tem cobrado esse débito. O Código de Defesa do Consumidor estabelece limites claros para esse tipo de cobrança que não pode expor o cliente devedor de nenhuma forma. O coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa, cita os tipos de condutas do fornecedor que podem ser consideradas abusivas. Você ligar para o consumidor em horários impróprios, ligar para ele no trabalho, no momento de descanso e fazer várias ameaças com relação a, por exemplo, incluir o nome desse consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo dizendo que vão entrar com ações judiciais. Então essas são as formas consideradas abusivas e devem ser denunciadas imediatamente aos PROCONs. Mais dicas para o consumidor no endereço almg.gov.br barra PROCON. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes. Muito obrigado, Graziele Mendes, pelas informações em direto de Belo Horizonte, né? Direto aí da Assembleia Mineira para o nosso Jornal da Manhã da Rádio FWA. Vamos seguindo com mais informações essa nossa manhã, trazendo aqui mais notícias para você que está acompanhando o nosso jornalismo. Olha, PT divulga a programação da visita do ex-presidente Lula à Minas Gerais, a reportagem é de Edilene Lopes. Na quarta-feira, o ex-presidente Lula virá a Minas Gerais e tem agenda no interior, na região metropolitana e em Belo Horizonte. O evento estava marcado para a semana antes do carnaval, mas foi adiado em cima da hora. Uma das agendas aqui foi articulada por Guilherme Boulos, do Movimento Sem Teto de São Paulo, que é cotado para vice de Lula em uma candidatura à presidência da República. O governador Fernando Pimetel, segundo a presidente do PT em Minas, Aparecida de Jesus, estará ao lado do ex-presidente. O evento em BH será no Expo Minas e está marcado para seis da noite. No dia 21, o Lula desembarca em Uberlândia. Às dez horas, ele vai estar numa atividade no assentamento Glória, provocada e coordenada pelo Boulos, do Povo Sem Medo. Às quinze horas, ele estará visitando um assentamento na região metropolitana de Belo Horizonte. E às dezoito horas, vamos estar recebendo no Expo Minas, para um ato em defesa da democracia, em defesa da candidatura do Lula. A ex-presidente Dilma também participa? Ela ainda não confirmou, mas a gente vai fazer um esforço para que ela esteja aqui conosco. O evento era previsto para a semana do último dia 7 e o último dia 8. Qual foi o motivo do adiamento? O motivo do adiamento é simples. Belo Horizonte virou a capital do carnaval. E nós queremos, com esse ato, ele é um ato para a sociedade, ele é um ato para todos aqueles e aquelas que defendem a democracia. Então, nós achamos que o clima de carnaval estava dificultando a participação. Esse é o motivo do dia a dia para o dia 21, para facilitar a participação de todos aqueles que estão envolvidos no carnaval. Aqui em Belo Horizonte, possam participar ativamente do ato. Ouvimos a presidente do PT em Minas Gerais, Aparecida de Jesus, repórter Edilene Lopes. Está aí o Augusto Andrade, o ex-presidente Lula, vai visitar aqui a região, a nossa região, né, Welbis? Vai amanhã, né, dia 21, lá para Uberlândia. Ok, agora vamos para notícias de política ainda, né, Welbis? Vamos falar sobre o decreto de intervenção do Rio, é aprovado na Câmara, vai ser analisado também nesta terça-feira pelo Senado. O Augusto Andrade, quem traz essas informações é o Vitor Ribeiro. Foram mais de sete horas de sessão. Eram duas e quinze da manhã desta terça-feira, quando os deputados aprovaram por trezentos e quarenta votos a favor, setenta e dois contra e uma abstenção, o decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A sessão plenária extraordinária começou pontualmente às sete horas da noite, com somente dezesseis deputados presentes. Antes de iniciar o processo de votação, o presidente da Casa Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, discursou a favor da medida. Infelizmente, esta intervenção torna-se urgente e necessária, porque o Poder Estadual exauriu sua capacidade para impor autoridade. É necessário asseverar isso. O governo do Rio de Janeiro sucumbiu à desordem. O líder da minoria, José Guimarães, do PT do Ceará, criticou a intervenção e disse que a Câmara deveria vetar o artigo que permite que um militar ocupe o cargo de interventor. Essa casa não pode se submeter a isso. É um erro histórico. Nós estávamos dizendo que é uma intervenção militar, porque está aqui no artigo parágrafo único que é a intervenção militar. Portanto, eu queria solicitar a vossa excelência que esse artigo fosse retirado em nome da democracia. O próprio Rodrigo Maia fez questão de dizer que não cabia aos parlamentares acrescentar ou retirar informações do decreto. Ou aprovamos ou rejeitamos o decreto presidencial. Não cabe, portanto, a esta casa eventuais emendas modificativas. O deputado índio da coxa do PSD do Rio avaliou que faltou planejamento na proposta de intervenção e disse que se fosse ele, faria diferente. Era tirar o governador e colocar alguém que pudesse organizar o Estado. Você imagina uma intervenção onde basicamente você só troca o secretário de segurança por um general. A polícia se submeterá a ele e os recursos, em grande parte, terão que ser do governo do Estado, que está quebrado. Então é muito mais um produto e uma atitude de comunicação e de marketing do que realmente um projeto sério. A relatora Laura Carneiro, do MDB do Rio de Janeiro, apresentou parecer favorável ao decreto e, para ela, a intervenção foi planejada devidamente. O general Braga Neto poderá requisitar todos os meios necessários do Estado e mesmo da União para que a ação seja vencedora. Por outro lado, os recursos estaduais também foram disponibilizados no decreto e ainda fixa a data de 31 de dezembro para o prazo final desta intervenção. Partidos de oposição chegaram a apresentar requerimentos para retirar o decreto da pauta ou adiar a votação, mas todos foram derrotados. Apesar de o decreto não poder sofrer emendas, a relatora Laura Carneiro sugeriu ao governo federal que a União destine verbas para políticas de assistência social no Rio. E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello negou um mandado de segurança do PSOL que pedia para suspender a intervenção no Rio de Janeiro. Em Brasília, Vitor Ribeiro. Muito obrigado, Vitor Ribeiro, pelas suas informações direto aí de Brasília, né? Está aí esse problema do Rio de Janeiro, né? Essa cidade tão bonita como você está vendo aí em nosso canal do YouTube, no Facebook, você que está acompanhando, né? E mais tendo esse problema de segurança aí no Rio de Janeiro, que é um problema que vem há muitos anos e que agora o pessoal quer dar um basta nisso, né, gente? Pois é, vamos ver o que vai acontecer, até onde isso vai, né? Agora já são oito horas mais vinte minutos, oito e vinte aqui no seu Jornal da Manhã, sua rádio web WA, sua rádio via internet de Iturama. Vamos agora direto a Brasília com José Voitchumas e o comentário do dia, vamos saber o que vem por aí. Ouça agora o comentário direto de Brasília com José Voitchumas. Oferecimento Ômega Complexo Supremo. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores. Em razão dos comentários de ontem, me perguntaram se eu era a favor da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Evidentemente e concretamente que sou. Me perguntaram também se o presidente agiu certo e se isto pode melhorar sua imagem na opinião pública. Mesmo que não seja a solução e não vejam a intervenção como uma solução definitiva, agiu certo. Aliás, esta intervenção já veio tarde. Creio sim que a imagem do presidente pode melhorar. Afinal, a população do Rio deve ficar agradecida por isso. A deterioração da segurança no Rio, com a polícia em parte corrupta e outra cooptada pelo tráfico e abandidagem, chegou ao nível do insuportável. O que espanta é que a turma do pichuleco, esta pseudo-esquerda retrógrada e burra, esbraveja no clímax da sandice, diz que a estação prejudica os pobres. Insanos, quem está morrendo são os pobres. Quem está sendo prejudicada é a população desassistida. Esta turma consome o que o traficante produz e vende. E não é incomodada, pois não vive no morro, não anda de ônibus ou metrô. Escreve em periódicos, desfila nos carros alegóricos e esbraveja em meio a roupas e pratos finos contra a pobreza. Que ela não ajuda, não contribui. No Congresso, a turma de sempre quer discutir mais tempo para votar. Não está preocupada com quem está sofrendo no rio, morrendo nas mãos da bandidagem. Que a intervenção não é solução definitiva, está claro. Porém, também é concreto que a situação como estava não podia e não pode continuar. Que o Ministério da Segurança Pública é um arranjo mal concebido? É, mas que se nomeado alguém com autoridade sobre as polícias civis e militares dos estados, que não se entende e em alguns locais se agridem, pelo menos pode dar uma direção para que os bandidos não continuem avançando sobre a população indefesa. O assunto vai merecer muitos debates. Maluf perdeu o mandato ontem por decisão do presidente da Câmara. E a contagem regressiva para a prisão de Lula prossegue. Talvez isto explique a preocupação da turma do quanto pior, melhor. Direto de Brasília, José Voitchumas. Os ômega são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção nesse comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Supremo Ótimo para quem sofre com o intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias, aumenta a imunidade. Ômega Complexo Supremo Um produto distribuído para todo o Brasil pela Saúde com Beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Supremo Um produto natural. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitschumas. Oferecimento Ômega Complexo Supremo Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA Muito bem, daqui a pouquinho, após o intervalo, você vai ficar sabendo aqui no Jornal da Manhã da WA. Verador Carlito participa de coletiva com a imprensa e traz informações da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal. Daqui a pouquinho também nós temos aqui informações das principais ocorrências da Polícia Militar com a Sargento Glaucia para esse edição de hoje no Jornal da Manhã. Na região, mãe de trigêmeos passa mal após chá de bebê e morre na cidade de Jale. São José do Rio Preto, bandidos armados fazem reféns em loja de bolos. Patrulha Rural de Paranaíba e Polícia Rodoviária Estadual prende dois homens por respiração. Temos também as informações do Esporte com Eurico Tavares e tudo isso e muito mais ainda hoje aqui no seu Jornal da Manhã. Agora já são oito horas vinte e cinco minutos, oito e vinte e cinco. Jornal da Manhã, volta já! Vem o verão! 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 Chega até uma saia a estação. Rádio W.A. Muito mais que atendimento. A Droga Líder vem chegando com ofertas imperdíveis. Confira! Simelide comprimido por apenas um e cinquenta. Se eu der na fila com um comprimido apenas um real. Meu soro adulto apenas três e cinquenta. Na Aridrim, doze horas, trinta ml por apenas nove e noventa e nove. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Diz que Droga Líder, trinta e quatro onze cinquenta e três zero zero e trinta e quatro onze vinte e dois setenta e três. Na Praça da Matriz e em frente à Praça da Rodoviária. Império do Jeans pra você e pra mim. Em todo lugar a gente veste assim. No Carnaval e na Volta às Aulas, Império do Jeans tem bom gosto e qualidade por cinquenta e nove e noventa. Bermudas jeans e shorts jeans pelo menor preço, cinquenta e nove e noventa. Mais liberdade e qualidade pra Volta às Aulas e pro Carnaval. Império do Jeans, Avenida Rio Grande, catorze e dezenove em Iturama. Império do Jeans. Um novo conceito em jeans. Tudo pra você. Império do Jeans. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue trinta e quatro onze, trinta e seis, cinquenta e seis e comprove o menor preço. Gráfica Araújo, sua melhor impressão. Rua Ituiutaba, mil quatrocentos e trinta e seis, bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Agora já são oito horas e vinte e sete minutos, oito e vinte e sete aqui no seu Jornal da Manhã. Obrigado você pela audiência, né? Você que tá acompanhando. Vamos agora aqui aos nossos patrocinadores do nosso Jornal da Manhã, da WA. Muito obrigado aos anunciantes. Nós temos aqui a Rede Ideal Gofão e Triângulo. Hoje, terça-feira, está valendo aí grandes ofertas da Rede Ideal Gofão e Triângulo, viu gente? Passe lá pra você, tá conferindo aí promoções maravilhosas, tanto no açougue, feirinha, padaria, sessão de frios, congelados e muito mais da Rede Ideal Gofão e Triângulo. Pra hoje, é terça-feira, muitas ofertas esperam por você, viu consumidor? É só você passar por lá e conferir o que nós estamos aí falando, tá? Vai lá e confira, tem promoções todos os dias, hoje na terça. Tem ali a terça-feira especial também, com muitas ofertas e ainda você concorre a promoções lá na Rede Ideal Gofão e Triângulo. Passe uma dessas três lojas e confira promoções maravilhosas que nós temos aí pra você para o dia de hoje. Oito horas e vinte e oito minutos agora, oito e vinte e oito. Jornal da Manhã, W.A. Olha, olha, fala aqui em nome do AutoPosto Primos, o AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis. Primos, conveniência, vinte e quatro horas pra atender você com muito carinho, né gente? AutoPosto Primos está te esperando, uma conveniência completa ali na Prefeito Jucapado. Passe lá e aproveite tudo que nós estamos falando aí do AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis. Tem a conveniência que é sensacional também, né gente? Maior variedade de itens com aquele precinho especial e melhor, tudo vinte e quatro horas por dia, todos os dias da semana. E abasteça seu carro com AutoPosto Primos. Lá nós temos o diesel S10, temos ali o etanol, a gasolina, tem aquela ducha pra lavar seu carro, troca de óleo também. Tudo isso é no AutoPosto Primos, vai lá e confira o que nós estamos falando pra você. AutoPosto Primos, ali na Prefeito Jucapadoa. Faça feliz quem você ama com lindos ramalites, cestas para todas as ocasiões, orquídeas, lindos cartões, decoração para casamento e festas. Várias novidades para deixar sua festa bem bonita. Floricultura Camomila, na Avenida Alexandreta, em frente à rotatória da Prefeitura. Diz que flores, três quatro onze zero quatro oitenta e cinco. Ou WhatsApp nove 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 sete trinta e sete oitenta e cinco. Floricultura Camomila. Eu falo também em nome aqui do Recanto das Águas. Beba água de qualidade você e toda a sua família com o Recanto das Águas. Anote aí o telefone, ligue já, trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro. Rua Ribeirão São Domingos, quinze nove dois. Telefone mais uma vez pra você ligar agora. Trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro. Recanto das Águas. O WhatsApp é o nove nove meia nove cinco nove um meia oito. Diz esse Recanto das Águas também com a gente em nosso Jornal da Manhã da WA. Falo também aqui em nome da loja Cara de Anjo, tá pessoal? Cara de Anjo traz o melhor da moda infantil pra você. Então, isso mesmo. Se você quer aí estar comprando, economizando as roupas aí do seu filho, procure então a loja Cara de Anjo. Trabalha também em sistema delivery. É só ligar para o nove nove oito nove meia setenta e meia quatro. Tem um nove 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 cinco três três oito zero nove trinta e quatro onze três oito nove três. Marcas Acostamento, Anjos Baby, Moda Sharp, é com a Cara de Anjo. Um abraço lá pra Gisele e também o Caleb, meus amigos e da loja Cara de Anjo. Jeitinho angelical de se vestir. Agora oito horas trinta e um minutos, oito e trinta e um aqui no seu Jornal da Manhã. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web, WA. Oito horas trinta e um minutos, oito horas trinta e um minutos, vamos agora com notícias da cidade de Iturama. A vereadora do Carrito participa de coletiva com a imprensa e traz informações da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal, que aconteceu ontem, segunda-feira, dia dezenove de fevereiro. Vamos ouvi-lo. Nós avisamos que não iríamos votar nenhum projeto que seja do executivo ou nosso aqui, do legislativo, até que nós nos inteirássemos do que está acontecendo com as contas do município, em especial com os débitos, com as dívidas. Hoje tivemos aqui a presença novamente da presidente do CEPUM, dona Isolina, pedindo encarecidamente aos vereadores que ajudem os servidores públicos. E nós estamos fazendo essa paralisação nossa, já é um ato de ajuda aos servidores. E a Isolina vem dizer para a gente, vem reafirmar aquilo que nós estamos sabendo. Nós, povo de Iturama, através da prefeitura, devemos ao CEPUM e aos funcionários mais de 500 mil reais, pelo que ela nos relata. Que o plano de saúde deles, o bem-saúde, está bloqueado. Só atendem emergência. Nós, o povo de Iturama, através da prefeitura, não estamos repassando aquilo que foi descontado em folha dos funcionários para quitar o plano de saúde. Mais uma vez, a gente fica meio que indignado com tanta dívida. Esteve aqui também um representante da classe médica, dizendo que os médicos pedem a nós também essa ajuda, no mesmo sentido, de que existe uma dívida muito grande, individual, para cada um dos médicos. Algo em torno de 680 mil reais, é o que nos foi passado. Devemos ainda para a OS, que é a empresa que está tocando o pronto-socorro, mais de um milhão. É o que nós tivemos notícia. E que essa empresa também está pensando seriamente não continuar os trabalhos aqui em Iturama. É a notícia que nós recebemos. Não temos isso com exatidão. Fora isso, colecionamos dívidas, como, por exemplo, com aqueles comissionados que foram demitidos, né? E outros funcionários demitidos também da prefeitura. Então, a Câmara está, através da mesa e através da presidência do Paulinho Dias, dizendo o seguinte, a gente quer colocar um basta nisso, a gente quer entender o que está acontecendo e que isso seja explicado. Nós ainda enviamos um ofício ao prefeito, esperamos o prazo legal para a resposta dele, para a gente se inteirar. Aqui não existe uma oposição ao prefeito nesse momento, muito pelo contrário. Aqui existe, sim, um trabalho voltado à população de Iturama e Alexandrita. Então, os vereadores, eu considero como sejam o termômetro daquilo tudo que está se passando por uma cidade. E eu diria que esse termômetro está acusando febre, está no vermelho. Aconteceu recentemente uma reunião com o prefeito e também alguns vereadores. O senhor participou dessa reunião e o que foi tratado nela? Eu não estive nessa reunião. O presidente da Câmara esteve. O presidente da Câmara esteve, mas, pelo que eu entendi, foi solucionado em parte só a questão do transporte universitário. E eu acho estranho porque a Câmara está pagando 50 mil reais por mês e a Prefeitura só 30. É estranho isso, né? Esta situação já chegou até o prefeito? Esta decisão tomada pelos vereadores, ele está ciente? É impossível que não tenha chegado, né? Porque desde a primeira reunião ordinária do mês, nós estamos paralisados. Então, já chegou, com certeza. Vereador Carlito, agora até foi citado aqui pelo senhor, que tem o mesmo anseio da população e dos credores também, né? De estarem aí recebendo os seus débitos, enfim. O senhor citou que parte dessas dívidas foram quitadas. Quer dizer, então, já seria um bom sinal. Ele teria entendido aí a proposta da Câmara? Considero como um gesto muito importante. Nós teríamos aí uma paralisação eminente da coleta de lixo agora no período de Carnaval. E não houve razão de uma negociação. Ficamos sabendo que foi repassado parte da dívida à empresa Araguaia, algo em torno de um milhão e cem mil reais. Então, é considerável. Isso eu entendo como um gesto positivo, em especial do senhor prefeito, em atender as reivindicações da população e nossas também. Bom, vereador, sabemos que não está sendo repassado aí uma quantia de verba, tanto do governo estadual quanto do governo federal para o município de Iturama. O senhor e os demais vereadores têm essa informação, têm ciência disso? Isso está sendo veiculado de maneira nacional, né? O estado de Minas está numa calamidade financeira. Ele está retendo valores expressivos, em especial da cidade de Iturama, IPVA, ICMS, e têm passado somente parcelas, pequenas parcelas. Claro que isso mexe no caixa do prefeito e da prefeitura, mas nada como se tivesse um planejamento, nada como se tivesse uma poupança previamente, em especial da cidade de Iturama. Mas os vereadores estão cientes do que está sendo repassado pelo estado? Se quiser ficar ciente, é só acessar o site do estado. Então, eu tenho essa ciência e a gente assiste isso, muito especialmente no jornal O Tempo, que relata essas situações todas, né? Mas eu acho que não justifica. Eu acho que ainda assim, Iturama tem uma receita muito boa. Então, vamos deixar de gastar algumas coisas, vamos poupar para poder pagar os fornecedores, que também têm os seus funcionários, têm suas contas a pagar mensalmente. Agora, oito horas e trinta e sete minutos, oito e trinta e sete. Vamos agora com as principais ocorrências da Polícia Militar, aqui no seu Jornal da Manhã. Oito horas e trinta e sete minutos com a Sargento Glaucia e as principais ocorrências da Polícia, né? Você sempre muito bem informado, acompanhando aqui o nosso jornalismo, o nosso Jornal da Manhã. Olá, pessoal, bom dia. Agora, para vocês, algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região no período de 16 a 18 de fevereiro. No dia 16, em Iturama, na Avenida Odilon de Freitas, com a João Matheus Sampaio, no Tiradentes, os policiais foram informados que havia um roubo próximo ao sinaleiro da João Matheus. O autor, negro, alto, com uma camisa cinza em uma bicicleta. A bicicleta de cor preta, de posse de uma faca, uma faca acerrilhada, abordou a testemunha e vítima e, sob ameaça de matá-los, caso não entregasse o aparelho celular, ameaçou a vítima, CM, 17 anos, a qual entregou um aparelho celular Samsung J5. Logo em seguida, o autor tomou o rumo ignorado. De posse dessa informação, foi feito contato com demais viaturas do turno e, em rastreamento, foi localizado e abordado o autor JMF, 29 anos, na Avenida São Benedito. Ao ser questionado, ele deu diversas versões pelo motivo que estava ali e o que estava fazendo. Ao ser questionado sobre a bicicleta, ele disse que era de propriedade dele. Com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Iturama, foi localizado no interior de uma residência na Avenida São Benedito, o autor CLS, 32 anos, que, após uma conversa, assumiu ser o responsável pelo roubo. Ao ser realizada a busca naquele local, o local já conhecido, o local é utilizado por diversos usuários de drogas, foi encontrado embaixo de um colchão o aparelho celular, o qual acabara de ser roubado. O autor CLS disse que, junto ao autor JMF, articularam o roubo. Diante ao fato, foi dado voz de prisão aos autores e foi feita a apreensão da faca e da bicicleta utilizada na ação delituosa. Em Carneirinho, na Avenida Augusta Ferreira Barbosa, no centro, a guarnição, após ser acionada, fez contato com o solicitante MLS, 41 anos, e ele relatou que, durante a madrugada, ouviu os cachorros latindo ao fundo do quintal. E, ao sair para verificar o que estava acontecendo, ele percebeu que, no fundo do quintal, próximo ao muro, havia pessoas. Ao acender a luz, essas pessoas evadiram, fugiram, tomando rumo ignorado. Ao amanhecer, ele foi até o local onde essas pessoas estavam e encontrou uma sacola de plástico entre o matagal. Ao pegar a sacola, ele notou algumas coisas dentro dela. De imediato, ele acionou a polícia militar. Os policiais fizeram contato com o solicitante, o qual entregou a sacola. Ao abrir a sacola, foi verificado que havia 43 invólucros de maconha. Os militares fizeram a apreensão do material. Em União de Minas, na zona rural, durante rastreamento, na intenção de recuperar produto de furto, bem como localizar autores, a guarnição encontrou rastros de motocicletas. Foi feito contato com testemunhas de furtos de motocicletas e, ao serem mostradas as fotos de marcas de pneu, uma das vítimas reconheceu as marcas como sendo de uma de suas motocicletas, furtadas dias anteriores. Foi realizada a varredura nas proximidades e encontrado, meio ao matagal, meio à plantação de canas, a motocicleta, uma Yamaha YBR de cor vermelha, placa HED 5379. Ao ser realizada a consulta no sistema informatizado, foi verificado tratar-se de uma motocicleta furtada. A motocicleta foi rebocada até o pátio conveniado. No dia 17, em Turama, na Rua 7, no Diógenes de Souza, os policiais foram até o solicitante, FBS, 31 anos, o qual relatou que vem sofrendo ameaças por parte de seu amásio, o autor, SDS, 52 anos. Ele é muito ciumento e agressivo. E, nessa data, jogou as roupas da vítima para fora da residência e disse a ela que dava até o fim do dia para que ela fosse embora e deixasse os filhos do casal com ele. A vítima disse ainda que é rotineiramente agredida pelo companheiro, que sofre ameaças de morte e tortura psicológica. E teme o companheiro, pois ele é muito agressivo e perigoso, visto ele ter o costume de andar armado e possuir diversas armas de fogo. Por esse motivo, ela não havia denunciado o autor ainda. Devido a esse fato, os policiais pediram autorização para adentrar a residência da vítima. Eles foram autorizados, verificaram diversas roupas espalhadas pela casa, perceberam algo embalado na parte de cima do guarda-roupa. E, ao verificar, constataram ser uma arma de fogo, tipo carabina, um rifle, calibre .38, sem numeração ou marca, e quatro munições calibre .38 intactas. De imediato, as guarnições começaram um rastreamento na intenção de localizar o autor. O autor está sendo procurado. Na rua Armando Fratari, no São Miguel, a vítima CJRF, 36 anos, informou que é proprietário de um espaço de eventos e que, na parte da manhã, quando foi entregar as chaves a um locador, percebeu que o aparelho de som daquele local, um toca-cd marca Pioneer e uma fonte de energia, a qual ele não soube precisar maiores dados, haviam sido furtados. Provavelmente, o autor pulou o muro, adentrou o local e efetuou o furto. Foram realizados alguns rastreamentos. Até o momento, os objetos não foram localizados. Agora já são oito horas mais quarenta e quatro minutos, ainda seguindo com as ocorrências da polícia, a Glaucia traz mais informações de Turama e região. Glaucia. No dia dezoito de fevereiro, em Turama, na rua G, no Tiradentes, segundo o relato da vítima, é SS, quarenta anos. Ao acordar, ela constatou que foram furtados alguns objetos de sua residência, sendo uma TV marca Samsung de vinte e nove polegadas com conversor digital, um telefone celular Samsung Galaxy na cor branca, um telefone celular LG na cor branca e um telefone celular LG na cor preta com lanterna. Ainda segundo a vítima, o autor pulou o portão da residência, abriu a porta da sala, que estava somente encostada, e subtraiu os objetos que estavam sobre um rack. Seguem os rastreamentos a fim de localizar o autor e os objetos ora furtados. Pessoal na Avenida Cônigo Osório, no centro, segundo a vítima, RJB, quarenta e cinco anos, autores não identificados furtaram da residência dela duas TVs, quarenta e duas polegadas, um forno micro-ondas, um liquidificador, um receptor de antena parabólica e tentaram levar um bujão de gás. Segundo informações de vizinhos, foram vistos quatro indivíduos por volta da meia-noite, meia-noite e meia, rondando a residência. Ambos magros, aparentando ser adolescentes, morenos, sem informações concretas com relação às roupas que estavam usando. E também, conforme informações de testemunhas, três desses indivíduos adentraram a casa e quatro ficaram na rua, monitorando as esquinas. Diante dessas informações, realizaram intenso rastreamento na intenção de localizar esses autores e os objetos furtados. Quando estavam em rastreamento, houve uma ligação via 190 por volta das zero horas e quarenta minutos, informando que os autores retornaram ao local do furto e que estavam subtraindo mais objetos. Diante dessas informações, as guarnições retornaram ao local do furto e depararam com o autor JRSS, 19 anos. A ele foi dado voz de prisão em flagrante e voz de apreensão ao menor GA, 16 anos, LD, 17 anos, fugiu. Porém, foi feito rastreamento e ele foi localizado e apreendido. O autor JR confessou a prática do furto que ocorrera anteriormente naquele mesmo local. Foi acionada a perícia, a qual compareceu e realizou o seu trabalho de praxe. Na Avenida Belo Horizonte, em um posto de combustível, segundo a vítima, EJOJ, 64 anos, ele deixou uma caminhonete, uma F-250, cor preta, placas de RP 0807, estacionada no pátio do posto à noite e pela manhã ele percebeu que o veículo havia sido furtado. Pessoal, tomem nota, trata-se de uma caminhonete, uma F-250, cor preta, placas GRP 0807. Caso tenham alguma informação, o Fines entrar em contato com a Polícia Militar. E na Avenida Alencastro, no centro, segundo a vítima, JCM, 54 anos, o reboque de propriedade dela, cor cinza, placa GRP 2753, também foi furtado. O reboque estava preso em uma corrente e cadeado, em frente à residência dela. Foi realizado um rastreamento na intenção de identificar o autor e recuperar o reboque furtado. Até o momento, não foi obtido êxito. Pessoal, é um reboque, cor cinza, placa GRP 2753. Caso tenham alguma informação, o Fines entrar em contato com a Polícia Militar. Um outro furto de veículo na Avenida Prefeito Juca Pádua, na Vila Pádua. Segundo a vítima, CJS, 37 anos, ele estacionou a caminhonete, uma D20, de cor branca, placa KBL 5957, em frente a uma boate, e foi à feira livre. Ao retornar, ele constatou que o veículo havia sido furtado. No interior do veículo estava uma carteira, carteira da vítima, SAS, 34 anos, com todos os documentos pessoais e a quantia de R$ 600,00 em moeda corrente. Além dessa carteira, também estava na caminhonete algumas ferramentas de trabalho e 6 kg de carne. Ouvintes, tomem nota, por favor. Trata-se de uma D20, cor branca, placas KBL 5957. Caso tenham alguma informação, o Fines entrar em contato com a Polícia Militar. Nós gostaríamos de pedir a atenção de vocês para que redobrem os cuidados com os veículos. Nós percebemos que houve uma ascensão no furto de veículo. Certifique-se de que o seu veículo está trancado. Não deixe ele estacionado em local ermo. Cerque-se de cuidado. A Polícia Militar já está traçando estratégia e métodos eficazes para que ocorra uma redução no índice de furto de veículos. Mas contamos com vocês para que possamos diminuir esse número de furto de veículos. Pessoal, na Avenida Alexandrita, na Vila Pádua, em patrulhamento pelas proximidades de um posto de combustível, foi visualizado um Renault Logan, de cor branca, placas AQQ 1520. Ele estava muito rebaixado. Aparentemente, ele estava carregado com algo, o que gerou uma certa suspeição. Foi realizada uma busca no veículo. O condutor disse que estava transportando diversos materiais sem nota fiscal de comprovação de origem. Ao verificar, os produtos eram todos oriundos de descaminho. Segundo o condutor, o material transportado iria para a cidade de Goiânia. A carga estava aliada em aproximadamente 18 mil reais. Ouvintes, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia. Nós gostaríamos de desejar um excelente retorno às aulas aos nossos estudantes que hoje estão retomando o período acadêmico. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até quarta-feira. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Também após o intervalo, você ficará sabendo aqui em nosso Jornal da Manhã da sua rádio MWA das seguintes informações. Temos aqui destaque também para Iturama ainda, né, Daniel? Após o intervalo, vamos trazer aqui uma última informação que acaba de chegar aqui no nosso jornalismo. É, isso mesmo, Augustinho Andrade. Material contrabandeado é prendido pela polícia. Daqui a pouquinho também destaque da região. Mãe de trigêmeos passa mal após chá de bebê e morre em Jales. Em São José do Rio Preto, bandidos armados fazem reféns em loja de bolos. Patrulha Rural de Paranaíba e Polícia Rodoviária Estadual prendem dois homens por receptação. E no esporte conhecido por segurar cachorro em campo, craque Jimmy Grieves completa setenta e oito anos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias pra você. Jornal da Manhã volta já! Produtor Rural ao produzir cem litros de leite por dia você pagava setecentos e trinta reais imposto no Fundo Rural. Com o novo projeto do deputado Zé Silva você pagará quatrocentos e trinta e oito reais quarenta por cento menos. O café que é um importante produto de Minas Gerais quem vende por ano cem mil reais pagava dois mil reais. Com o projeto do deputado Zé Silva vai pagar um mil e duzentos reais. Fala pra nós deputado Zé Silva! Estas são algumas das conquistas que beneficiam diretamente o produtor rural. Um resultado do meu trabalho como deputado federal. Com menos impostos a gente produz mais. Deputado Federal Zé Silva. Império do Jeans pra você e pra mim em todo lugar a gente veste assim no carnaval e na volta às aulas Império do Jeans tem bom gosto e qualidade por cinquenta e nove e noventa bermudas jeans e shorts jeans pelo menor preço cinquenta e nove e noventa mais liberdade e qualidade pra volta às aulas e pro carnaval Império do Jeans Avenida Rio Grande catorze e dezenove em Nitorama Império do Jeans um novo conceito em jeans tudo pra você Império do Jeans Chef Grill você vai se deliciar com o melhor churrasco cascairado e o tradicional macarrão ao vivo você pode escolher os molhos e os ingredientes na rua I número quarenta e quatro em frente a Center Pizza Chef Grill aqui você é o chefe se você juntar o maior número de roupas possível e passar de uma vez só sabe o que pode acontecer iogurte você economiza energia e um dinheirinho que dá até pra comprar por exemplo mais iogurtes ferro de passar máquina de lavar roupa chuveiro elétrico ar-condicionado e lâmpadas quando você economiza todo mundo ganha apoio Rádio Web WA agora já são 8 horas e 54 minutos 8 e 54 vamos aqui falar dos nossos patrocinadores das empresas que estão com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã olha muito obrigado a Rede Ideal Golfão e Triângulo tá pessoal isso mesmo tá Rede Ideal Golfão e Triângulo está conosco em nosso jornalismo aqui da sua Rádio Web WA então você sabe você quer comprar barato quer economizar procure então a Rede Ideal Golfão e Triângulo e aproveite todas as promoções que lá você vai encontrar são muitas ofertas em todos os setores da loja açougue feirinha padaria e muito mais que nós temos aí com o menor preço pra sua economia diretamente da Rede Ideal Golfão e Triângulo tá gente vai lá e confira tudo que nós estamos aí falando pra você viu olha comigo também nós temos aqui oferecimento especial do AutoPosto Primos Bandeira Rio Branco de combustíveis AutoPosto Primos Primos Conferência o AutoPosto Primos está ali de prostitão pra te atender né na Jucapado vai lá e confira tem ali o combustível da melhor qualidade né tem a a conferência com a maior variedade também você vai encontrar a conferência aí do AutoPosto Primos vai lá e confira tudo isso que nós estamos aí falando pra você abasteça seu carro aí diretamente do AutoPosto Primos Bandeira Rio Branco de combustíveis oito horas e cinquenta e cinco minutos agora oito e cinquenta e cinco você está ouvindo na Rádio Web W.A. Jornal da Manhã Recanto das Águas também está com a gente aqui no Jornal da Manhã um abraço lá pro João Briliane pessoal do Recanto das Águas gente beba água de qualidade beba água saudável beba água do Recanto das Águas é só ligar trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro anote aí trinta e quatro onze cinco oito sete e quatro o WhatsApp também o nove nove meia nove cinco nove um meia oito Recanto das Águas liga agora peça sua água mineral de qualidade né três quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro eu disse Recanto das Águas com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web W.A. Muito obrigado também a loja Cara de Anjo jeitinho angelical de se vestir é com a loja Cara de Anjo um abraço lá pra Gisele o Caleb todo o pessoal da Cara de Anjo que atende você com muito carinho no sistema Delivery viu gente é só ligar só ligar o pessoal faz a entrega rapidinha aí na Cara de Anjo né só ligar no trinta aliás trinta e quatro onze três oito nove três tem o fone WhatsApp também um nove nove oito nove meia setenta meia quatro tem também um nove 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 cinco três três oito zero nove roupas infantil tem nome Cara de Anjo jeitinho angelical de se vestir oito horas e cinquenta e sete minutos oito e cinquenta e sete aqui no seu Jornal da Manhã da Rádio Web WA você quer comprar utilidades você está no lugar certo a Top Surprise tem tudo pra você e tem a loja Top Cell em anexo onde você encontra celulares bonés rádios pendrives e muitas outras novidades aqui na Top Cell visite Top Cell aqui na loja Top Surprise Jornal da Manhã W.A. Propa no chão do cerrado seja no café da manhã ou da tarde na sua mesa tem que ter o café tijucano o seu dia será muito mais saboroso após tomar o café tijucano tijucano a venda em todos os supermercados mini mercados e mercearias da nossa região tradição qualidade e sabor é café tijucano você não aguenta mais pagar os preços altos da energia elétrica não é? em Iturama você conta com a empresa VB Engenharia colocando energia solar em residência comércio e na sua propriedade rural e atenção você quer furar um poço artesiano e não tem energia no local para bombear a água? a VB Engenharia tem a solução para você faça orçamento de sua energia solar com VB Engenharia fale agora mesmo com o engenheiro Vinícius Borges ligue trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove anote trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove e garanta sua energia dia grátis o verão já chegou aqui seu verão mais quente Rádio WA fique bem informado primeiro Jornal da Manhã Rádio Web WA agora oito horas cinquenta e nove minutos vamos ainda com notícias da cidade de Iturama material contrabandeado é apreendido pela polícia nessa segunda-feira dia dezenove de fevereiro a polícia militar realizava um patrulhamento pela avenida Alexandrita Vila Pádua nas proximidades do alto posto Pamplona os militares avistaram um veículo Renault Logan de cor branca placa AQQ 1520 da cidade do Paraná bastante rebaixado sugerindo que o mesmo estava carregado o que levantou certa suspeita por parte da guarnição foi montado um cerco bloqueio com a desviatura do turno e o motorista do veículo acabou abordado ele acabou confessando aos militares que estava transportando diversos materiais sem nota fiscal de comprovação de origem segundo ele dados materiais item de pesca eletrônicos e cosméticos seriam levados para Goiânia a carga avaliada em 18 mil reais foi apreendida e o homem conduzido a delegacia de polícia o Elvis de Andrade grande apreensão aí da polícia da cidade de Iturama muito bem nove horas com pontualidade agora jornalismo verdade jornal da manhã WA nós vamos aí seguindo com mais informações com mais notícias agora notícias também da nossa região você acompanha com a gente aqui em nosso jornal da manhã da WA olha gente que fato triste né mãe de trigêmeas passa mal após chá de bebê e morre em Jales esse fato aconteceu então aí na cidade de Jales tem imagens aqui dessa mãe dessa grávida que veio aí a falecer né gente fato lamentável aí na cidade de Jales vamos trazer aqui essa reportagem você acompanha conosco aqui em nosso jornal da manhã da sua rádio online da sua rádio web WA obrigado você pela audiência né você que está aí acompanhando o nosso jornalismo onde quer que você esteja aquele abraço pra você amigo internauta né que está aí sempre com a gente compartilhando aí as nossas reportagens né olha mãe de trigêmeas passa mal após chá de bebê e morre em Jales olha uma história que chocou os jalesenses aconteceu no último dia 18 né Gisele Cristina chances 39 anos estava grávida de trigêmeas trigêmeos após participar inclusive do chá de bebê das crianças na mesma data né por volta aí das 22 horas começou então a passar mal devido a alteração em sua pressão arterial rapidamente familiares acionário Samu e Gisele sofreu aí uma parada cardíaca fulminante ela foi levada para Santa Casa de Jales onde um uma cesárea foi feita na tentativa de salvar os trigêmeos mas infelizmente um deles não resistiu Gisele esperava duas meninas e o menino as duas meninas estão na UTI neonatal e passam bem portanto o menino nasceu morto né Gisele é filha do conhecido Soneca Torneiro Mecânico após seu falecimento nenhum médico em Jales quis assinar o atestado de óbito e seu corpo foi encaminhado para São José do Rio Preto para autópsia por volta das 6 horas da manhã da última segunda-feira Gisele deve ser foi então sepultada né deve ser sepultada com seu filho em Jales ainda não se tem notícia até o momento do fechamento dessa matéria do velório dessa mãe que veio a falecer após esse evento famoso chá de bebê um evento que faz uma reunião que faz na casa da mãe enfim né para arrecadando ali roupas enfim né presentes ali para os bebês infelizmente ela teve essa pressão alterada não resistiu né gente um fato muito triste e um bebezinho aí também um menininho faleceu juntamente com ela aí nasceu morto e não resistiu ao parto tendo apenas as outras duas meninas sendo salvas fato lamentável né Ariel chocante esse fato aí na cidade de Jales né na verdade o Agustin Andrade vai ser investigado vai sair o laudo né da autópsia para saber o que aconteceu com ela né agora nove e quatro vamos para a cidade São José do Rio Preto bandidos armados fazem reféns em loja de bolos ladrões armados renderam o dono funcionários e clientes de uma loja de bolos na tarde do último sábado em Rio Preto segundo o boletim de ocorrência o empresário dono da loja relatou que enquanto os dois homens mantiam os reféns sob a mira de um revólver o comparsa pegou as chaves do carro dois notebooks três celulares e mil e quinhentos reais em dinheiro em seguida eles fugiram do carro da loja o veículo foi encontrado a cinco quadras do local o restante dos objetos ainda não foi localizado a polícia vai usar as imagens do circuito interno de segurança para tentar identificar os assaltantes do Albert Andrade olha agora nove horas e quatro minutos seguindo agora com informações agora aqui do Mato Grosso né notícias que vem chegando aqui ó a Patrulha Rural de Paranaíba e Polícia Rodoviária Estadual prendem dois homens por receptação isso mesmo tá Paranaíba juntamente com a policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual da Polícia Rodoviária Estadual né prenderam dois homens por receptação de um motor roubado isso mesmo acompanha então esse caso né os policiais receberam informações através da Polícia Militar de Minas Gerais de que dois indivíduos se deslocavam para o estado de Mato Grosso do Sul em um veículo com situação ilegal as equipes policiais intensificaram então abordagens na base operacional da Polícia Rodoviária Estadual onde conseguiram abordar o veículo com placa de Conselheiro Lafayette Minas Gerais durante checagem via sistema policial foi constatado que o motor do veículo era produto de roubo de um veículo na cidade de Belo Horizonte Minas Gerais diante disso os dois cidadãos receberam voz de prisão e foram encaminhados a delegacia de polícia onde o veículo foi apreendido informações da assessoria de comunicação da Polícia Militar ali do estado de Mato Grosso nove horas e seis minutos agora nove e seis aqui no Jornal da Manhã vamos saber o que vem após o nosso intervalo você fica sabendo aqui na WA ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA após o intervalo vamos falar sobre Copa do Mundo conhecido por segurar cachorro em campo o craque Jimmy Grievous completa setenta e oito anos Jornal da Manhã volta já de segunda a sexta-feira tem na Rádio Web WA Boa Noite WA com Fábio Nogueira Muito bem quero falar pra você aqui em nosso Jornal da Manhã nós temos aqui os nossos oferecimentos nossos patrocinadores do nosso Jornal da Manhã da sua Rádio MWA muito obrigado eu falo aqui da Rede Ideal Golfão e Triângulo né gente Rede Ideal Golfão e Triângulo traz hoje a sua terça-feira de promoções de muitas ofertas pra você realmente tá economizando passe lá pra você conferir o menor preço sempre né que nós temos aí da Rede Ideal Golfão e Triângulo a maior variedade com o menor preço da cidade você vai encontrar então passe lá pra você conferir a show guifeirinha padaria sessão de frios congelados e muito mais com aquele menor preço pra você eu disse Rede Ideal Golfão e Triângulo conosco também aqui no Jornal da Manhã nove horas sete minutos agora Aconteceu Aconteceu está na WA Ideal Golfão e Triângulo Ofertas válidas para terça-feira Maçã Nacional Extra quatro e noventa e nove o quilo Banana Nanica um real e setenta e nove centavos o quilo Batatinha um e noventa e nove o quilo Tomate de primeira três e noventa e nove o quilo Quer ter suas compras pagas por um ano? Compre na rede preenche o grupão e boa sorte Rede de Supermercado Ideal Golfão e Triângulo Muito bem, quero falar aqui pra você do Autoposto Primos Bandeira Rio Branco de combustíveis é no Autoposto Primos tem a Primos Coveriência também vinte e quatro horas esperando por você passe lá pra você cobrir todas as novidades promoções nós temos aí do Autoposto Primos aqui na cidade de Turama abasteça seu automóvel aí no Autoposto Primos tem gasolina tem o diesel S10 tem o etanol né? tudo com o menor preço pra você tem a conveniência que é vinte e quatro horas por dia todos os dias da semana viu gente? passe lá pra você conferir conveniência do Autoposto Primos vinte e quatro horas por dia todos os dias da semana é só você passar na conveniência e conferir tudo aí que nós temos também tá? troca de óleo aquela ducha pra lavar seu carro tudo isso e muito mais é no Autoposto Primos Bandeira Rio Branco de combustíveis agora já são nove horas nove minutos nove e nove aqui no seu Jornal da Manhã precisou de som? data som iluminação de boate contrate WA som locução porta de loja com locutores profissionais também é com a WA faça o orçamento agora mesmo trinta e quatro trinta e quatro onze sessenta cinquenta e seis ou nove noventa e um vinte e cinco trinta e sete cinquenta e cinco som é com a WA som olha eu falo também pra você no oferecimento especial do Recanto das Águas água mineral de qualidade tem nome Recanto das Águas é só ligar o trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro anote aí três quatro onze cinco oito sete quatro olha é só ligar também no WhatsApp nove nove meia nove cinco nove um meia oito Recanto das Águas trinta e quatro onze cinco oito sete quatro WhatsApp nove nove meia nove cinco nove um meia oito link já e peça a sua água mineral direto do Recanto das Águas nove horas e dez minutos agora nove e dez Aconteceu Aconteceu Está na WA Nós temos também oferecimento especial aqui em nosso Jornal da Manhã nós temos aqui oferecimento especial da loja Cara de Anjo Jeitinho Angelical de se vestir né? A Cara de Anjo traz pra você aqui o melhor da moda infantil também nós temos aí as marcas acostamento Anjos Baby Moda Sharp Cara de Anjo com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã o telefone nove nove oito nove meia setenta meia quatro três quatro onze três oito nove três tem um nove 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 cinco três três oito zero nove Cara de Anjo Jeitinho Angelical de se vestir também comigo aqui em nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA São nove horas onze minutos agora Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco Churrascaria Brasil A tradição gaúcha em Iturama há mais de vinte e dois anos Marmitex com churrasco e self service servindo um saboroso almoço a partir das dez e meia e jantar a partir das dezoito e trinta Churrascaria Brasil Avenida Alexandre Cita mil setecentos e noventa Fone três quatro onze onze oitenta e quatro As principais notícias do esporte você confere aqui Jornal da Manhã WA Agora nove horas doze minutos vamos com notícias do esporte conhecido por segurar cachorro em campo o craque Jimmy Greaves completa setenta e oito anos Eurico Tavares traz essa história o Abrax Andrade Jimmy Greaves participou das copas de sessenta e dois e sessenta e seis era um craque do futebol inglês em sessenta e dois ficou conhecido por um fato inusitado um cachorro entrou em campo no jogo contra o Brasil e depois de driblar vários jogadores inclusive o Garrincha acabou sendo apanhado por Greaves que se ajoelhou em campo e conseguiu segurar o cachorro em sessenta e seis ele participou do elenco que pela primeira vez foi campeão do mundo Greaves nasceu em mil novecentos e quarenta e hoje completa setenta e oito anos de idade a Inglaterra só estreou na Copa de cinquenta no Brasil antes dava mais valor a Copa disputada por Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte era o torneio mais importante e o vencedor era considerado o melhor do mundo em cinquenta a FIFA reservou duas vagas desse torneio para a Copa a Inglaterra ganhou e participou a Escócia que ficou em segundo lugar desistiu porque seus dirigentes decidiram só vir ao Brasil se fossem os campeões do torneio é uma das razões porque a Copa de cinquenta só teve treze seleções as outras desistências foram da Índia e da Turquia hoje terça-feira, vinte de fevereiro faltam cento e quatorze dias para a abertura da Copa da Rússia dois mil e dezoito muito bem, nove horas e treze minutos nove e treze são as informações do esporte algo mais do esporte, Ariel de Castro o Alves de Andrade, campeonato paulista realizado ontem, o Corinthians empatou com o RB Brasil em um a um mais um empate aí do Corinthians e vale destacar também o jogo de hoje da Liga dos Campeões entre Barcelona e Chelsea o Alves de Andrade muito bem, mais uma vez obrigado a você que está aí acompanhando o nosso jornal da manhã a gente agradece a todo mundo aí pelo carinho pela audiência aquele abraço para você que está aí sempre mandando as suas mensagens também você que está pelo canal do Youtube aqui pelo Facebook você que está pelos aplicativos da rádio onde quer que esteja obrigado pela companhia vamos embora então, Aniel de Castro vamos embora, o Alves agradecendo a você mais uma vez e eu voltarei a partir do meio dia com o programa Toca Tudo grande abraço, tudo de bom e até amanhã se Deus quiser e eu volto logo mais às quatro horas da tarde no programa Sertanejo Classe A com muita música sertaneja pra você um abraço a todos na sequência vem Igor Daniel com Bom Dia WA com Horosco foi muita alegria muita música bacana pra você um forte abraço e até o nosso próximo encontro o som o som esquenta o seu verão WA propaganda também é conteúdo com uma boa propaganda você consegue mais que vender é possível conceituar grandes marcas estão sempre anunciando anuncie você também anuncie em web rádio é rádio é internet é mais comunicação para sua marca serviço ou produto o rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda anuncie em web rádio anuncie na web rádio WA e portal WAMedia.com.br faça o seu orçamento com departamento comercial trinta e quatro trinta e quatro onze sessenta cinquenta e seis WA aqui é bem melhor vai chover melhor desligar os eletrodomésticos evite locais alagados